Boa tarde! Você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro nesta segunda-feira. As principais bolsas mundiais operaram em alta nesta primeira etapa do dia. Na ausência de indicadores econômicos de peso, os investidores agiram com otimismo. Já para a semana, são esperados números importantes, como o relatório de emprego dos Estados Unidos. Ainda no mercado externo, as atenções estiveram voltadas para a fusão da Enterprise com a TEPCO, no setor de dutos. Além da sentença do multibilionário Bernard Madoff, condenado a 150 anos de prisão por fraude. Esta é a pena máxima para o crime. Por aqui, o governo prorrogou por mais três meses a isenção do IPI nos automóveis, com retorno gradual da taxação depois deste prazo. Os caminhões ficarão isentos até o final do ano. Os eletrodomésticos da chamada linha branca ficarão livres do IPI até 31 de outubro. E no caso do material de construção, a prorrogação é de seis meses. Além disso, os investidores repercutiram os dados de inflação. A Fundação Getúlio Vargas divulgou que o IGPM registrou deflação de 0,10% em junho deste ano, contra deflação de 0,07% um mês antes. No mercado acionário, destaque para os papéis da Visanet. No primeiro dia de negociações das ações da companhia, os papéis ordinários ultrapassaram valorização de 14%. Em oferta pública inicial de ações, a Visanet captou mais de R$ 8 bilhões, representando o maior IPO da Bolsa brasileira. Há pouco, as ações registravam expansão de 12,66% a R$ 16,90. No câmbio, o dólar fechou a primeira etapa dos negócios em alta, vendido a R$ 1,96. Voltamos às seis e meia da noite com mais informações, investimentos e notícias, seu portal interativo de economia.